Olá a todos, estamos aqui em Cuiabá, ao vivo, direto da sede da Estância Bahia Leilões para mais um Mega Leilão, Mega Leilão 10.022, a primeira etapa aí, etapa de água boa. Aqui ao meu lado está o diretor da Estância Bahia Leilões, o Guilherme Tonhal. Oi, Guilherme, tudo bem? Seja bem-vindo ao Tater Sal. Bom dia, Pedro. Bom dia, amigos que nos assistem pelo canal Terra Viva, no Tater Sal. Guilherme, faltam dois dias. Cara, a expectativa é grande agora, hein? Sem dúvida, Pedro. O Mega Leilão é um evento que nós sempre temos essa expectativa, sempre dá o friozinho na barriga. É uma responsabilidade muito grande que a gente assume com os vendedores, com o mercado, com a pecuária brasileira, né? Afinal, é um evento que, sem dúvida nenhuma, movimenta a quantia considerável de animais. Considerável mesmo, viu? Guilherme, já tem os números atualizados para você que está aí, já ultrapassamos os 20 mil, né? Já ultrapassamos os 20 mil animais. Estamos na casa dos 20.700 animais, com 13.500 machos e 7.200 fêmeas no Mega Leilão aqui no próximo sábado. Conta para a gente um pouco mais sobre a formação, né? Porque é um leilão balizador, um leilão que reúne, cria, recria e engorda. Como é que está nesse sentido, Guilherme? É um leilão que, sem dúvida nenhuma, é um leilão balizador do mercado, né? A gente sempre fala que o termômetro do Mega Leilão, a gente consegue medir ele, desculpa, o termômetro do mercado, ele é medido no Mega Leilão. Isso nacionalmente, o pessoal já acompanha, já verifica, né? Que o balizador de mercado é o Mega Leilão. No Mega Leilão, nós temos aí, dos 13.500 machos, nós temos uma oferta de 2.000 bezerros, por volta de 2.000 bois também, a boiada já pronta para confinamento, garrotes e bois, já numa era com peso, já que pode ser fechada em confinamento, já indo para o trabalho de terminação, que seja ela a pasto ou a confinamento. E temos uma oferta de mais de 9.000 garrotes, garrotada que vai de ano até, sobre ano, até 18 meses, né? Um gado de muito bom racial, gado muito bem apartado. E no quesito de fêmeas, né? Das 7.200, nós temos aí por volta de 2.000 bezerras. O restante das fêmeas são entre novilhas de sobre ano, vacas paridas e também vacas e novilhas com preenso confirmada. É aquilo que é o Mega, né? Qualidade e quantidade é sempre comprovada. Há quantos anos eu faço o Mega aqui, tenho o prazer de sempre estar aqui com vocês na instância. E eu sempre vejo, ano após ano, independentemente da situação, sempre o Mega Leilão mostrando a sua força, e a sua pujança, assim como é a pecuária aqui no Mato Grosso, a pecuária brasileira. Bom, Guilherme, agora fazer o convite pessoal de casa para a gente viajar um pouco pelo nosso Mato Grosso, conhecer um pouco mais os nossos criatórios, conhecer um pouco mais sobre a nossa produção. Nós vamos agora conhecer a Fazenda São Carlos, um dos parceiros aqui da Estância Bahia, para conhecer como é que é o projeto deles, o trabalho deles. E a gente mostra daqui a pouquinho também alguns lotes. Vamos ver antes a reportagem de Vonei Domingos. A recria é uma das fases importantes do ciclo de produção da pecuária. É nesta fase que o animal expressa todo o seu potencial para crescimento e ganho de peso. E a especialidade da Fazenda São Carlos do Pinhal, aqui em Campinápolis, Mato Grosso, é recriar com qualidade. E para o mega leilão da Estância Bahia, oferta animais prontos para a fase de engorda. A gente está aqui com esse trabalho já faz 5 a 6 anos, que está na região aqui de Campinápolis. E a gente trabalha com cria, recria e engorda, né? E a gente está disponibilizando agora uns animais para a venda. E são machos, né? São uma quantidade mais ou menos de 400 a 1.000 cabeças que vai ser disponível para esse leilão dia 16 de abril. Então, estamos aí para prestigiar junto com vocês esse evento da mega leilão, que é bem conhecido no Brasil todo. Está aí para vocês mais um criatório, mais um projeto de excelência aqui da pecuária. Nós mostramos aí a Fazenda São Carlos. Guilherme, tem uns lotes aí que serão ofertados neste sábado, a partir das 10 horas da manhã, que é resultado do trabalho da Fazenda São Carlos. O Rodrigão e toda a equipe da São Carlos do Pinhal, parceiros da Estância Bahia de muitos anos, disponibilizou aí uma oferta de 384 machos aí em três lotes da mais alta qualidade. Eu pedi para o Gilson colocar na tela para a gente olhar e atestar a qualidade dos animais. Pedi para o Gilson colocar o lote 16, depois 17, 18 na sequência, para a gente mostrar para os amigos de casa a qualidade, né? Os animais da Fazenda São Carlos do Pinhal são feitos um trabalho de recria a pasto com suplementação, mas você pode reparar que os animais são bem suplementados, são todos eles feitos protocolos sanitários que são devidos, né? Então, o cuidado é muito importante lá na Fazenda São Carlos. A gente vê o critério, vê o esmero do Rodrigo e toda a sua equipe. Este lote, por exemplo, lote 16, são 104 garrotes aí com peso médio do lote, né? Os animais são 100% pesados, foi 255 kg de peso médio, bem localizadas ali a 60 km de Chabantina, 135 km de Agua Boa, um gadão à disposição dos amigos de casa, dos amigos do Mato Grosso e dos amigos do Brasil neste próximo sábado no Mega Leilão. Pediu o lote 17, Gilson? A gente vai mostrar rapidinho também para os amigos acompanharem. Este lote está na mesma propriedade, são 139 garrotes. Essa é a mais errada, viu, Pedro? Olha a qualidade do gado. Lindo demais. Gado diferenciado, as imagens muito bem feitas, parabéns à equipe da Estância Bahia. 301 kg de peso médio, um lote considerável de 139 garrotes, sem dúvida nenhuma. Mostrando o tanto que a pecuária vem melhorando, não só a questão de pastagem, de estruturação da fazenda, mas também na qualidade do gado, que a gente vem vendo novas técnicas, novas ferramentas que estão ajudando o homem do campo a produzir mais com menos, com qualidade, com genética. Exatamente. A pastagem, a gente até para fazer uma paráfrase do Sr. Mauro Estonhá, que ele sempre fala, agricultor de pastagem. A gente precisa sempre lembrar disso, que olha só as imagens que nós estamos mostrando para vocês agora, esses animais que serão ofertados, vocês estão vendo a uniformidade, como o Guilherme já citou, N fatores que mostram esses animais como excelentes negócios também. Guilherme, vamos continuar então mostrando outros animais, outros criatórios, outros trabalhos aí que mostram toda a pujança desse setor, setor pecuário brasileiro. Temos a fazenda Mangueirinha, nós vamos conhecer então o trabalho deles, vamos mostrar na reportagem do Vonei Domingos, olha só. Agropecuária Mangueirinha, um modelo de recria que tem como principal objetivo desenvolver animais para o ganho de peso. Só participam do projeto Garrotes com Procedência Genética, sejam Nelore ou Meio-Sangue Aberdeen Angus. Esses animais tem um diferencial muito grande desde a aquisição deles, é um projeto de recria, esse projeto é fundamentado em cima de integração lavoura-pecuária, então as pastagens são muito bem conduzidas, e essa boiada quando chega para recria aqui, ela só vem sendo comprada de parceiros que já são comprovadamente melhoradores. Então são animais que a gente vem mensurando o desempenho dele dia a dia, a agropecuária Mangueirinha tem um histórico de compra dos seus parceiros, e isso aí, na hora que a gente vê o resultado final, na terminação, influencia diretamente no resultado financeiro. Os animais desde a compra são rastreados, e esses animais a gente consegue identificar os animais que têm maior desempenho, que são os animais que vão ser colocados à venda no mega leilão. Fazenda bem planejada, limpa o ano todo, pastagem de qualidade com sistema rotacionado, que garante maior oferta de capim aos animais. É um trabalho de 20 anos que segue a passos firmes na busca de resultados positivos. Desde a escolha desses bezerros, já é selecionado os nossos fornecedores, já sabem que a gente tem o interesse, às vezes até paga um pouco mais, mas prefere trazer qualidade para dentro da fazenda, porque qualidade com genética vai gerar lucro para nós lá na frente. A agropecuária Mangueirinha está trazendo uma recria, então a gente está dando seguimento a um projeto do nosso sogro, do Manoel Gusto, tanto que o resultado é essa boiada aí, bem criada, bem recriada, bem trabalhada e raçuda, com condição aí do investidor ter grandes lucros com ela. É um projeto de destaque aqui em Ribeirão Cascalheira e toda a região. A agropecuária Mangueirinha investe na recria para desenvolver um animal com mais qualidade para a fase final de engorda. E no Mega Leilão da Estância Bahia vão à venda animais de até 420 quilos. Com presença confirmada no Mega Leilão da Estância Bahia, a agropecuária Mangueirinha de Ribeirão Cascalheira oferta 1.200 garrotes, entre 8 e 14 arrobas, com forte desempenho e bem preparados para o acabamento. A agropecuária Mangueirinha conta com todos vocês, pecuaristas, para o Mega Leilão. Dia 16. Belíssimo trabalho, né? Um belíssimo trabalho também de LP, Integração Lavoura Pecuária. A gente viu aí o Volney mostrando para a gente nos detalhes. Guilherme Tonhar, vamos lá mostrar alguns lotes que serão aí ofertados neste sábado com o trabalho deles, né? É isso aí, lote 5.6 na tela. E agradecer, né? As famílias de gente trabalhadora, o companheiro e amigo Adriano, também o André, que fazem esse trabalho de integração lavoura pecuária. Olha que legal! Olha ao fundo a lavoura, ao fundo dos bois, isso mostrando que realmente podemos produzir, fazendo essa integração, produzir mais, fazer mais arrobos por hectare, produzir soja, produzir milho, e deixar mais resultado por hectare no bolso do pecuarista. E produzir um gadão dessa qualidade, né? Esse lote, por exemplo, são 242 garrotes, um mega lote, né? Um lote considerável, um lote muito homogêneo, 280 quilos de peso médio, estão filmados lá na Fazenda Mangueirinha, belíssima matéria que o Volney fez lá, junto com a equipe de Água Boa. Próximo, pertinho de Ribeirão Cascaleira, 14 quilômetros, sentido Água Boa. A gente convida vocês a prestigiarem aí esse trabalho da Mangueirinha, nesse próximo sábado no Mega Leilão. Lote 57, ou também vamos passar ele rapidamente, são mais 220 garrotes, de aproximadamente 250 quilos, né? Faltou 1 quilo para 250 quilos, apesou 249 quilos de peso médio, também um lote considerável, né, Pedro? 220 animais de muita qualidade, né? Exatamente, a gente vê a uniformidade, vê os animais aí muito, muito bem estruturados, você vê, como o Guilherme falou há pouco, né? Nas imagens dá pra ver a lavoura ali atrás, mas que agora é exemplo de sustentabilidade. A gente estava falando esses dias aqui, no próprio Tatersal, com o Mauro Estonhá, sobre a abertura de novos mercados, né? Mercado externo exigente, com vários protocolos, está aí o resultado também de um belo e segundo trabalho, de sustentabilidade, né, Guilherme? É isso aí, sem dúvida nenhuma, né? E essa mercadoria, essa garrotada, eu falo sem medo de errar, ela dá boa em China. Então, os amigos de casa que querem aí, a China que vem liderando as exportações, né, fazendo, batendo recordes as exportações, mais de 52% das exportações do Brasil estão indo pra China, é o melhor mercado, que mais paga, que mais valoriza a nossa carne. Um parceiro comercial. Um parceiro comercial de grande valia para o Brasil, né? Então, a gente chama os amigos. Vou mostrar rapidamente o lote 58, que aí a gente vai mostrar também animais de cruzamento industrial, meio sangueangos. praticamente, aí são 192 animais, 192 garrotes, com um peso médio de 286 quilos, de muita precocidade, de muita heterose, um sangue, um choque de sangue aí do Angus, mostrando e atendendo também os mercados de carnes gourmet, viu, Pedro? Então, é um trabalho bacana, a gente agradece a confiança da Fazenda Mangueria. Tá aí o resultado de qualidade, o resultado que vai fazer a diferença no plantel de quem investir, né, esses animais serão aí vendidos, ofertados neste próximo sábado, às 10 horas da manhã, no Mega Leilão 10.022. Temos aí agora um último lote para a gente finalizar, que é do Oswaldo Kimoto. Vamos mostrar, então, o Gilção já está preparando para a gente ir na tela, para colocar, para a gente arrematar, então, esse lote. Qual que é o lote, Guilherme, só para a gente orientar? 74. 74 na tela aqui do Tatersal, vamos colocar, então, o lote 74 para a gente, então, arrematar, finalizar aí, Guilherme. É isso aí, mostrando também o lote de bezerros, né, que a gente falou já das ofertas, da quantidade de cada categoria que nós teremos, e a gente sempre tem esse velho amigo, né, Wilson? O Wilson está aqui também, comercial da Estância Bahia, ali que é o gerente da região de Agua Boa, e o nosso amigo Oswaldo Kimoto, da Fazenda Kimoto, sempre participando dos Mega Leilões, colocando animais de qualidade, ele separou um lote com 100 animais, de muita genética bezerrada, com 7 arrobas de peso médio, filmado na região de Cocalinha. Tá certo, perfeito, estamos encerrando aqui com chave de ouro, então, essas belíssimas imagens, do trabalho do seu Oswaldo Kimoto, Guilherme, obrigado pela sua parceria aqui, amanhã tem muito mais Tatersal ainda, para a gente trazer mais Mega, né? É isso aí, a semana do Mega Leilão, é uma semana de muita atenção, mas de muita emoção e muita alegria, de saber que nós podemos contribuir para uma pecuária melhor. Então, no sábado, a gente aguarda todos vocês, a partir das 10 horas da manhã, com transmissão do canal Terra Viva, o canal de quem planta e cria, e aplicativo EBL Web. Obrigado, Pedro. Perfeito, valeu, Guilherme. Obrigado pela audiência de todo mundo, amanhã, meio-dia e 45, estamos ao vivo, aqui com mais informações. Até lá. E aí,